E aí gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Wesley, né Wesley? E aí gente, tudo bem? Pois é, nós vemos aí o dia da... O hino Folha Seca do saudoso Jair Pires. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho e deixa o like. É, isso aí, compartilhe e bora pro vídeo. Eu comparo a vida do homem que viu Como a folha seca caída no chão E vai para onde o vento é pai Tudo é tristeza, tudo é tristeza E viver é triste também Eu vim aturbado sem compulação Assim é a vida do homem sem Deus É uma folha seca caída no chão É uma folha seca caída no chão E vai para onde o vento é pai Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar Já fui um perquinho pelo mundo afora Eu não fui a paz nem consolação Cheio de problemas tão desanimado Meu desejo e sonho Tristo e conexão Hoje sou um crente Já não vivo ao teu Tenho meu caminho Que vai pra ti Assim vou cantando Almeijando o seu Eu não sou uma folha caída no chão É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento é pai Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar É uma folha seca caída no chão Que vai para onde o vento é pai Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável Só quero te pegar Assim é a vida do homem sem Deus Pobre e miserável 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 Pobre e miserável